Um papo de hoje vai ser bom e nós vamos estar falando de uma receita deliciosa, bem diferente, que é o bolo do cerrado, ou seja, uma ode ao jatobá e ao cumbaru. Isso mesmo. Vamos lá. E aí, família vovó, vamos mergulhar nas delícias do cerrado brasileiro com uma receita que é um puro encanto? O bolo de jatobá com crocante de cumbaru. Lembrando que o cumbaru é também conhecido como baru ou castanha de baru. Mas antes de começarmos a preparar essa maravilha culinária, vamos conhecer um pouco mais sobre os astros dessa receita, ou seja, o jatobá e o cumbaru. O baile do baruzeiro e a ameixa do cerrado. Imaginem uma árvore majestosa, o baruzeiro, dançando ao vento do cerrado. Essa árvore é o lar do baru ou cumbaru, um fruto que, infelizmente, enfrenta desafios devido à exploração predatória. Mas hoje, celebraremos sua grandiosidade e sabor único. Jatobá, o gigante do cerrado. O jatobá com sua copa densa e tronco imponente é uma verdadeira testemunha da vida no cerrado. Seus frutos escondem uma amêndoa que é um tesouro nutricional e nos inspirou a criar esta receita incrível. Ou seja, a dança dos ingredientes. Agora vamos à mágica na cozinha. Em um ritual de sabores, misturamos açúcar, óleo, leite, vinagre, ovos e a estrela do show, o jatobá. Essa mistura ganha vida no liquidificador, transformando-se em uma sinfonia de aromas e texturas. Agora a coreografia do crocante de cumbaru. E que tal esse crocante para dar aquele toque especial? Com manteiga, açúcar, farinha e castanhas de cumbaru, preparamos uma coreografia de texturas, que será a estrela desse bolo. E, ao final, o grande espetáculo no forno. Com a massa pronta e o crocante preparado, o palco é a forma untada. Espalhamos o crocante com confetes de sabor sobre a massa e levamos tudo para o forno. A expectativa cresce, enquanto o aroma se espalha totalmente pela nossa cozinha. A partir daí, ou depois disso tudo, ouça os aplausos e saboreie. Nosso bolo de jatobá com crocante de cumbaru é uma obra-prima do cerrado, em cada pedaço que se aprecia. O aroma amadeirado do jatobá e a crocância do cumbaru se unem para criar uma experiência única. Sirva, aprecie e celebre a riqueza da nossa terra. Até a nossa próxima aventura culinária. Na sequência, você vai ver como é a receita e como é o preparo desse incrível bolo. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.